Em base ao que saiu da Câmara na primeira votação, tem temas ali que atingem os servidores do Estado, eu não acho que é correto, nem acho que essa disputa tem que ser feita na Câmara dos Deputados, tem que ser feita nos Estados, nas Assembleias Legislativas. Então eu acho que o texto ficou bom, mantivemos algumas coisas importantes que o Senado colocou em relação ao FGTS e alguns temas. Agora em relação à questão dos Estados, limitação de concurso, de aumento salarial, não é uma questão que cabe ao governo federal, até porque nós vivemos num país federado. Então eu acho que não cabe aqui e se fosse para discutir aqui, tinha que ter um envolvimento de todos os Estados brasileiros, não apenas três ou quatro, senão fica parecido que três ou quatro querem de uma forma e os outros querem de outra. Mas eu acho que do jeito que ficou, atende aos Estados, atende à União. Eu acho que o governo federal vai ter condições de organizar, por uma resolução interna, por um decreto do governo, as condições, a regulamentação das condições para assinar esses contratos com os Estados. E pode incluir qualquer contrapartida que eles queiram, e os Estados vão aprovar nas suas Assembleias, porque a gente não pode aprovar em uma lei federal. Agora o governo federal terá condições da forma que vai ficar a lei, de fazer um contrato com cada governador, dizendo as condições para que a dívida seja suspensa, ela existirá se os Estados cumprerem determinados requisitos que vão estar dentro de um contrato entre ambas as partes. Agora na lei federal ficaria muito difícil aprovar. Obrigado.